Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com mais um vídeo da série VEDA. Eu sei que tem muito vídeo de comprinhas, mas esse vai ser mais um vídeo de comprinhas, porque tem bastante coisa legal. Eu não poderia deixar de mostrar aqui pra vocês, né? Então vai ser as comprinhas que eu fiz agora em agosto. Tudo bem que o mês não acabou ainda, mas tem bastante coisa legal aqui, então vamos lá. Vou começar pela primeira compra que eu fiz esse mês. Foi essa paleta da Contém Um Grama, que eu já falei dela no vídeo de 5 coisas que eu estou amando. Eu vou deixar o link aqui embaixo, quem ainda não viu. Ela é a Kit Paris Chic. Ela tem 4 sombras, 3 são com brilho e 1 é opaca. Tem blush, iluminador e 4 cores de batom. E ela foi R$49,90 ou R$49,00, uma coisa assim. E eu tô gostando bastante dela. Então essa foi a primeira compra. Depois eu fui numa loja, eu tava querendo muito, mas bijus novas. E aí eu fui numa loja aqui em Malonearo, que é a Mil Bijus. E fiz umas comprinhas. Eu comprei esse colar, esse... como é que eu vou chamar? Esse Tato Shocker, essa gargantilha. Não sei se tá dando pra ver bem aí. Ela é assim. Ó. Linda, né? Eu adorei essa pedra que tem. Ela foi R$15,00. E ela é meio de corinho aqui. Também comprei esse outro colar que eu tava querendo também. Ai, meu Deus. Enganchou tudo. Esse colar aqui. Que eu tava querendo também. Tá dando pra ver aí. Tem um ponto de luz. O símbolo da paz e amor. E uma pena na ponta. Tá dando pra ver aí. Ele também foi R$15,00 na Mil Bijus. Eu adorei. Comprei esse brinco. A gente tava indo, outro dia, eu e o Alisson na praia. Uma festa que tinha. E aí eu passei pela loja bem na rua da minha casa. É bem na rua da minha casa. Daí a gente tava indo pela rua da minha casa. E ela fica bem na esquina. Aí a gente tava indo e tal. Daí eu parei ali, olhei os brincos. E eu tava apaixonada por esses brincos assim. Desse estilo. Que eu vou mostrar agora pra vocês. E... Daí outro dia eu fui lá. E eu tive que comprar. Que é esses assim. Nesse modelo preto. Acho que tá dando pra ver aí, né? Eu amei. Eu devia ter comprado mais. Achei lindo esse aqui. Esse aqui. O modelo que eu queria não tinha mais. Mas aí eu escolhi esse aqui e achei lindo também. Ele foi R$10,00. Bom. E ele é tudo preto. Bem lindo. Daí também eu comprei... Uma pulseira. No mesmo estilo do brinco. Tudo preto, né gente? Tudo preto. Dessa vez eu fui... Comprar tudo preto. Comprar essa pulseira. Ela tem os detalhes. Vou deixar pra ver aí. Ela tem os detalhes aqui. Ela tem os desenhos. O coração. Os desenhos meio psicodélicos. E ela foi... R$10,00. No meu biju também. E ela é de elasquim. Eu gostei bastante. Agora. Vou mostrar o The Body Shop. A gente foi lá no The Body Shop. Quer dizer. A gente foi no shopping. Daí eu tinha olhado no... No site. Alguns produtos que eu queria. Então a gente foi lá. Daí eu comprei. Eu queria água termal. Também falei dela no vídeo. Que eu vou deixar aqui embaixo. No vídeo de 5 coisas que eu estou amando. Ela é um spray energizante. Água termal. Como vocês preferirem chamar. Ela é de vitamina C. Ela tem um cheirinho de laranja. Muito bom. Ela... É tipo água termal mesmo. Você passa lá na hora do dia que você quiser. E também pode passar na... Depois da maquiagem. Que ela fixa a maquiagem. E ela foi R$49,00. Aí também comprei. Esse... Esse creme. Pra área dos olhos. De vitamina E. A moça da loja que me indicou. Eu estava querendo um. Mas aí ela me falou que esse aqui era muito bom. Daí eu exerci compro pra testar. Estou usando. Mas não tenho meu água final. Quando eu tiver eu compro pra vocês. Tá bom? E ele foi R$59,00. Eu acho. R$59,00 esse aqui. E também comprei um creme noturno. Que eu estava precisando. De um creme noturno. E esse aqui é de algas marinhas. Alinha de algas marinhas. Da The Body Shop. E ele foi R$69,00. Esse aqui é noturno. Passar pra ir dormir. É isso. Foi isso que eu comprei na The Body Shop. Agora. Eu vou falar de mais uma coisa. Que está também. Cinco coisas que eu estou amando. Essa blota da Adidas. Linda, maravilhosa. Eu já falei dela. Já falei o preço. Vou falar rapidinho. Ela é Adidas Neu. É de camorça. Com os detalhes em xadrez. E ela foi R$199,00. Na Paquetá Esportes. Do shopping. Aqui de balneário. E aí. Nesse mesmo dia. Não, não foi nesse dia. Foi agora há pouco. A gente foi na Zara. Eu estava precisando de calça. Jeans. Eu não tenho muita calça jeans. Eu não uso muita calça jeans. Mas como eu estou trabalhando agora. Ai, eu preciso de calça. Eu preciso de calça. Ai, a gente foi lá procurar calça jeans. Ai, estou com dor nas costas. A gente foi lá procurar calça jeans. E eu acabei achando outras coisas. E eu trouxe também. Vou começar mostrando. O que eu comprei na C&A. Na C&A. Ai. Meu Deus. Eu comprei. Essa blusa. Aqui. Linda. Estou dando para ver. Está escrito. Make today great. Aí embaixo. Bye. Give a smile to a sad face. Say hello to a stranger. Muito linda, né? E essa aqui foi. 59, eu acho. 49, 59. Uma coisa assim. E eu acho lindo. Da, li, da, li, da. Foi isso na C&A. E também comprei vestidinho. Que eu estava querendo. Outro dia a gente ia indo lá comprar. Mas aí. Não deu. Daí eu comprei. E ele foi 59,90. E é esse aqui. Ele é assim. Ele é uma manguinha cortinha assim. Não é manga comprida nem regata. Manga corta nem regata. Ele é um corte diferente. E ele é acentradinho. Mais ou menos. E rodadinho. Ele foi 59,90. E eu adorei. E a minha cara. Na C&A foi isso. Daí. Na Zara. A minha mãe me deu. Essa blusa aqui. De melancia. Gente. Olha que linda. Eu estou fazendo tudo torto. Essa coisa. Olha que linda. De melancia. E ela foi 59,90 eu acho. E também comprei a calça que eu estou usando. Que ainda não vai dar pra mostrar. Mas ela é uma calça jeans normal. Ela faz 179. Ela é bem skinny. Bem linda. Maravilhosa. Linda. E. A calça e a blusa ganho da minha mãe. E aí eu comprei. Uma paregata. Porque eu estava procurando muito uma paregata. Daí eu achei essa paregata. Quer dizer. Na verdade eu achei outra paregata. Só que ela tinha ficado meio apertada no meu pé. Daí a minha mãe achou. Essa luta é uma paregata. Daí eu comprei. Ela está uma paregata. E ela é linda. Linda. Ótimo. Ela é assim. Ela tem um tecidinho meio. Não é encamorço. Sei lá. Acabou a bateria da câmera. Vou ter que gravar com o celular. Porque está no final. Então vamos continuar. Ela foi 119. E ela é linda. Maravilhosa. Gostei bastante dela. Só que, gente. Nas áreas. Os tamanhos eu acho que são bem pequenos. Eu uso 37 ou 38. Essa aqui é 39. Então. Né. Eu sempre uso 37. Dependendo muito do que eu faço 38. E essa aqui é 39. Então o formato deles é pequeno. Eu acho. Sei lá. E foi 119. Eu amei. Está impressionada. E é linda. E na René. Para terminar. Eu comprei. Essa blusa linda aqui. Que eu amei. Eu estou muito na vibe do preto e branco. Né. Não dá para ver, né. Aí eu comprei. Essa blusa listrada. Que está escrito. Just believe. Don't be afraid. Be brave. Não sou muito tradutora, não. E ela foi 49. Então aí eu amei. E aí. Eu não podia só comprar uma calça. Eu tinha que comprar duas calças. Porque. A pessoa é. Não tem calça. Daí eu comprei. Essa aqui. Que eu amei. Eu já usei. Ela é linda. Vocês não tem noção. É linda, linda, linda. Ela foi. 79. Eu acho. 79. 79. Ela é de cintura alta. Olha que linda. Deixa eu fechar o fecho. Fechar o fecho. Olha que linda. Olha que linda. E ela é skinny também. E é de cintura alta. E é linda. E eu curtei bastante. E... Ela é linda. Então é isso. As comprinhas de agosto foram estas. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E das dicas. Se gostaram. Não esqueçam de dar um joinha aí. Para ajudar na divulgação. Se inscrever no canal. Para quem ainda não é inscrito. Quem tiver alguma dúvida. Pode deixar aqui nos comentários. E quem tiver alguma questão de vídeo. Que queira ver aqui no canal. Deixa aqui nos comentários também. E é isso. Beijinhos. E até a próxima. Tchau.